Música Alô, 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 alô Marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, sou Alô Marombada, sou esse cara doido, esse cara maluco que gosta de tomar suplementos E de vez em quando aparece no Youtube pra falar desse mundo marombástico que tanto gostamos E aí Marombas, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu tô meio louco, eu tô meio maluco Como sempre Marambada Hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês Tentar responder algumas perguntas que os marambos me passam aí no inbox do Face No direct do Insta, no Twitter, entre outros lugares Com relação à dieta Eu não sou a melhor pessoa para falar de dieta não Eu sou meio desleixado com relação à minha dieta Dieta, treino, eu não sou a melhor pessoa O foco do canal são os suplementos Vocês sabem disso, quem acompanha o canal aqui já há algum tempo Sabe que desde o início eu falo de suplementos e afins relacionados Mas ultimamente eu não sei o que tem acontecido A Marombada tem feito muitas perguntas com relação à dieta Do tipo, ah Maromba, você faz a dieta cetogênica? Ah Maromba, você faz o jejum intermitente? Você já fez a dieta do guerreiro? Não Marombada, eu simplesmente não consigo concluir esse tipo de dieta Porque é questão de foco mesmo E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês Como que é a minha dieta, como é que eu faço quando eu quero secar Quando eu quero crescer, quando eu quero inchar, quando eu quero nada Aí tem a questão de você faz o book sujo Como é que você divide os macronutrientes? Eu não faço nada disso, Maromba Às vezes eu pego e coloco, ah eu estou em book Meu book é sujo e tal, não é tão sujo Agora eu estou dando uma maneirada, estou fazendo uma transição Eu coloco isso às vezes no Facebook, no Instagram Mas não é bem assim que realmente a coisa acontece na vida real No meu dia a dia Isso não sou só eu não, Marombada A grande maioria dos vloggers aí Se eles forem realmente colocar o dia a dia deles Vão ver que realmente a dieta não é bem assim que funciona Conforme apostado A minha dieta, ela é basicamente Eu sigo uma dieta um pouco mais rigorosa Nos períodos que eu quero secar Principalmente quando eu estou tomando termogênicos mais parrudos Porque eu quero realmente sentir como é que funciona Como é que o meu corpo vai reagir com todos os efeitos do termogênico Então eu tenho que fazer uma dieta A minha dieta não é muito rigorosa não O que eu faço? Durante a semana, de segunda a sexta Eu retiro todas as porcarias Faço uma alimentação mais regrada Seis refeições no dia Cinco, seis, dependendo do que eu vou tomar Do suplemento que eu vou tomar antes de dormir Isso é muito importante Maromba, por que depende do suplemento? Porque por exemplo, se eu mandar um ZMA Por exemplo De preferência meu estômago tem que estar vazio Então não adianta eu fazer uma ceia Eu comer alguma coisa mais tarde Vamos dizer assim Porque eu também não vou dormir meia noite Uma hora, duas horas da manhã Eu tenho que acordar cedo para trabalhar Então eu dinamizo Eu verifico que horas que eu pôr dormir Faço a minha última refeição Espero um tempo E depois eu mando a suplementação que eu tiver Para mandar antes de dormir A melatonina, por exemplo Eu já percebi que a melatonina Ela faz mais efeitos Quando eu estou com o estômago um pouco mais vazio A absorção é melhor O efeito é maior E eu durmo melhor Quando eu estou com o estômago cheio Eu não consigo dormir direito Então não adianta eu mandar para a melatonina Isso comigo Então depende muito A questão da última refeição Eu corto as besteiras Já falei para isso Para vocês Que durante a semana Nada de refrigerante Gordura Eu dou uma diminuída Praticamente zero Tiro Gordura Fritura Por exemplo Eu corto As tentações são muito grandes Não vou mentir para vocês Vocês sabem disso A vida de vocês também deve ser dessa forma Eu sou uma pessoa como outra qualquer Meu dia a dia Meu trabalho Final de semana Com os familiares É muito complicado As pessoas não entendem Esse estilo de vida nosso Estilo de vida Que eu digo assim Estilo de vida de dieta Não estou falando de bodybuilder Estou falando nada disso Não é isso Estou querendo dizer dieta As pessoas Na sua grande maioria Elas começam a dieta Segunda-feira eu vou começar a dieta E tal Eu não vou fazer dieta Estou de dieta Mas está ali comendo uma besteirinha Está ali no self-service Mandando aquela gordura Aquela carne gordurosa Aquele churrasco gorduroso E aí realmente A dieta vai para a casa do cacete No final de semana Aí não A coisa muda Se a minha dieta Ela estiver muito restrita Nos dias de semana No final de semana Eu como uma besteira a mais E abre o jogo para vocês Eu como mesmo Ah é um chocolate É um bolo Manda uma fritura Não tem como Marombada Não tem como Dependendo do termogênio Que eu estou tomando Se eu mandar uma fritura Mandar uma coisa muito gordurosa Eu vou passar mal A dor de barriga É É arrebenta Não tem jeito Vai passar o dia no banheiro Acontece muito Com alguns parceiros Os marombas Já relataram problemas desse tipo Então normalmente É esse tipo de dieta Que eu faço Com relação aos carboidratos As proteínas Proteínas principalmente Eu divido Pela suplementação Claro que eu controlo Em cima da minha refeição Mas eu não sou aquele cara Aquele cara Que ah não Eu vou pesar na balança Eu vou ver quanto de proteína Eu vou comer Não Não Aí não Tá Eu já cheguei a fazer isso Quando eu estava ciclando Porque eu Porra Eu queria crescer Eu queria Realmente Botar uma carcaça E para isso Eu tinha que fazer Uma dieta controlada Principalmente com relação A ingestão de proteína Aí eu colocava Media 1,7 1,7 gramas Por peso E aí Eu É 1,7 gramas Por cada peso Que eu tinha Era a minha ingestão De proteína no dia Aí o nutricionista Falava Não Eu tenho que aumentar Para 2 Aí eu fazia uns cálculos malucos Só que aí No final das contas Eu acabava descontrolando Porque foi um período Em que eu As tentações eram muito grandes E eu acabava comendo besteira Na faculdade Ou do trabalho Na época Então realmente Ele descontrolava tudo E eu rasgava o dinheiro E jogava o dinheiro fora Infelizmente E é o que acontece Na grande prática Maramboda Pede para falar também Com relação As drogas Com relação Ao poder termogênico De algumas drogas Eu não vou falar disso agora Todos os esteroides E todas as drogas Que eu já tomei Eu só vou falar Depois que o canal Tiver 50 mil inscritos Estamos quase lá Mais alguns dias Eu acredito que Vamos conseguir chegar E aí eu vou poder falar Tintim por titim Nos menores detalhes Tudo que eu já tomei Quantidade Forma Vou abrir o jogo para vocês Beleza? Então é isso aí Com relação a dieta Não tem segredo É isso que eu falei Eu tento manter Uma dieta mais regrada Segunda a sexta Sábado e domingo Eu dou uma maneirada Como besteira mesmo Tento me segurar Durante né Agora nesse período Eu não estou de dieta Estou comendo besteira direto Meu cheiro está uma merda Está uma bosta Mas quem acompanha o canal Que sabe que eu estou fazendo Uma TPC aí Fudida Está acabando Graças a Deus Está acabando E eu vou fazer Meus últimos exames Minha última bateria de exames E se Deus quiser O médico vai me liberar Para começar tudo de novo Me segura Me segura Beleza? Então é isso aí Quem está fazendo Dieta cetogênica Dieta do guerreiro E o jejum intermitente Posta aqui embaixo Vamos trocar uma ideia O que vocês estão sentindo Se funciona Se não funciona E o que vocês acham De tudo isso Beleza? Espero que tenha atendido A pergunta da marombada Toda vez que alguém Perguntar sobre dieta Eu vou pegar o link Desse vídeo E vou colar Como resposta Beleza? Então é isso aí Quem gostou Já sabe Está na hora da água Falando dieta Vamos beber água Tem tempo que eu não bebo água Marombada Está pedindo aí Beba água Seguinte Dá um toque aí Para a marombada Que está comprando Essa garrafa aqui no Brasil Verifica se o plástico É livre de BPA Cuidado O plástico Também é veneno Prefique que essa aqui Que eu comprei Na Sundance Ela é livre de BPA Então pode tomar Numa boa Não sei aqui no Brasil Como é que funciona Beleza? Vamos lá Vamos beber aquela água Marombada Fica Da última vez A máscara ficou torta Ficou muito estranho Isso aí Marombada Saúde Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma favoritada E logo por cima Voltaremos Com mais vídeos E muito mais novidades Tomem juntos Aquele abraço Valeu Falou Falou Marombada Estamos juntos Tomem juntos